Música O Boletim Jornal da Peripê está de volta para falar sobre um direito que talvez você nem saiba que possui. Você já sofreu com problemas para seu nome voltar a ficar limpo? E sabia que a decisão do Superior Tribunal de Justiça te dá o direito do seu nome sair do Serasa ainda mais rápido? Pois é o que explica a advogada Maria Beatriz Carvalho. Vocês sabiam que quando o consumidor realiza o pagamento de uma dívida em atraso, o seu nome deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito em até 5 dias contando da data de realização do pagamento? É assim que determina o artigo 43 do Código do Consumidor em seu parágrafo terceiro. Isso também ocorre quando o consumidor realiza um acordo para pagamento da dívida. Ou seja, quando ele realiza o pagamento da primeira parcela desse acordo, o seu nome também deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito em até 5 dias contando da data de realização do pagamento. Caso isso não ocorra, o consumidor tem direito a indenização por danos morais. Dessa forma, procure seus direitos, procure um profissional para que seus direitos possam ser exercícios. Vitória Costa para o Boletim Jornal da Peripê. Música Música